Minha diretoria, hoje é um daqueles dias meio tristes que eu fico chateado por trabalhar com futebol e assistir um jogo atentamente, pra prestar atenção no jogo, pra poder falar do jogo, onde eu enxerguei no jogo um Flamengo que é letal quando pode pelas peças, pela individualidade que tem, pela natural não convicção de um trabalho ainda do Tite que acabou de começar e que, portanto, não vai pegar o Flamengo e fazer assim, o Flamengo vai ser ganhando todo mundo. Um time do Flamengo mais equilibrado, mais focado, um Grêmio extremamente determinado, com muita dificuldade no ataque, sem o Soares isso piora, o Grêmio já é o time que mais perde gol no Campeonato Brasileiro, sem o Soares pode piorar consideravelmente. E aí você vê ali o Flamengo fazer um belíssimo gol com o Cebolinha num contra-ataque, o Flamengo é melhor, fez a mesma coisa quanto o Vasco, a bola é do outro, o outro é que chega, o outro tá jogando até melhor, mas quando eu tenho a bola, eu tenho dois, três passos pra chegar na cara do gol, porque eu tenho um timaço, e o Flamengo sabe disso, e ao saber disso ele se preserva. Então eu não preciso ir que nem um desesperado, eu não tô bem, se eu não tô bem, eu me seguro aqui atrás e tal, e na hora que eu falo lá na frente eu sei que eu vou achar o gol, porque eu sou um timaço. E o Grêmio, coitado, não tem um timaço, mas tem toda a motivação de tentar reverter essa saga de anos que o Flamengo fica batendo no Grêmio, o Grêmio não aguenta mais. O Renato foi questionado pela torcida na semana passada, a relação Renato com a diretoria acabou de ficar com um probleminha ali depois do Grenal, a coisa não tá muito bem, o Grêmio tá vendo a zona de Libertadores que era um sonho virar um pesadelo, e o Flamengo faz um a zero, e o Renato faz as alterações certas, o Tite nem tanto, mas o Tite tem alguma justificativa, o Pulgar, por exemplo, parece que tava com virose e tal. E quando termina o jogo, o que eu vi? Eu vi um Grêmio heróico que buscou a vitória sobre um time melhor do que ele o tempo inteiro, mesmo inferior, mesmo com inferioridade técnica. O Grêmio tentou tudo o que ele podia, fez todas as alterações que ele podia, tentou de todos os lados, de todos os jeitos, pra conseguir empatar e virar o jogo contra o Flamengo. Conseguiu, abriu 3x1, com um garoto, emocionante, fez o gol, chorou e tal. Muito legal a história do jogo. E o Flamengo, pô, perdeu pro Grêmio no Olímpico, no Arena do Grêmio. Absolutamente normal, embora o Flamengo tenha criado uma mentalidade absolutamente idiota nos últimos anos, de que não é normal perder pro Atlético lá, não é normal perder pro São Paulo, não é normal perder pro Grêmio, pro Inter, ou seja, o Flamengo tem que fazer 120 pontos no campeonato. Essa é a mentalidade que alguns flamenguistas criaram através de declarações até de alguns dirigentes do próprio Flamengo. Mas é normal perder pro Grêmio lá e vai continuar sendo. Pro resto da história, vai continuar sendo, porque o Grêmio é um time gigante, como o Flamengo. Como é normal perder pro Flamengo no Maracanã. Então, o que eu assisti desse jogo foi uma grande virada de um Grêmio que está tentando dar uma contornada numa crise que começou ali e um Flamengo que está começando um trabalho com o Tite pra tentar recuperar e que tem um puta de um time que sempre vai ser um perigo nos jogos e que hoje o adversário se empenhou mais do que ele, teve mais sorte ou melhor posicionamento nas alterações e tal e conseguiu vencer o jogo. Aí termina o jogo, eu venho aqui, abro a internet e tenho um susto. Porque eu descubro que o Flamengo perdeu o jogo. Onde o Flamengo errou? Onde o Flamengo entregou esse jogo para o Grêmio? Onde que o Tite errou na alteração? Qual sorte deu o Renato em suas alterações? Quem foi o zagueiro do Flamengo que falhou? Peraí. É isso, então? Foi isso que a gente assistiu? O Flamengo jogou contra 11 cones, treinamento, o cone bateu a bola, entrou e essa é a análise. Onde é que o Flamengo tomou gol do cone? Porque do outro lado não tinha ninguém, né? O Renato não acerta a alteração, a postura do Grêmio não é digna de nota, a torcida do Grêmio mesmo perdendo, empurrando o time e tal, entendendo a dificuldade do jogo, vendo que o time estava dando o máximo, né? Também não é digno de nota, nada disso aconteceu. Se o Flamengo vira o jogo no Maracanã, a nação rubro-negra foi do caralho e normalmente é mesmo. E tem que se relatar, mas quando é contra ele, por que o Flamengo tem que ser a linha base de uma vitória de um outro grande clube? Por que não dá para dividir isso? O Flamengo perdeu? Ok. Por causa que tem um grande motivo na derrota do Flamengo, gente. Esse motivo não está na capa, não está sendo dito. Sabe qual é o grande motivo da derrota do Flamengo hoje? Eu sei que você vai se assustar, torcedor, mas é a característica, é a qualidade que o Grêmio colocou no jogo. O grande problema do Flamengo hoje foi o Grêmio, não foi o Flamengo. Para de procurar o volante do Flamengo, o técnico que errou o lateral. Não, o Grêmio foi melhor, porra. O Grêmio foi melhor. Ganhou o jogo porque alterou certo, porque não desistiu, porque foi para dentro do Flamengo. Porra, por que é tão difícil enxergar isso? Aí vocês ficam criando uma ilusão, vocês ficam criando uma mentalidade, que depois vocês mesmo reclamam e falam assim, ah, mas o flamenguista está muito chato. Claro que está muito chato, olha o que você faz com a cabeça do flamenguista. O flamenguista não tem a linha, ele não consegue receber uma notícia e dizer, olha, então hoje o adversário foi melhor que você, ele é incapaz de ouvir essa notícia, porque ninguém consegue falar isso para ele. É um milíngre com o flamenguista que fala assim, ah, eu não posso falar para o Flamengo. Meu Deus, como é que eu vou dizer que o Grêmio foi melhor? Foi melhor, o Grêmio foi melhor, o Vasco foi melhor para o Flamengo no final de semana, o Flamengo ganhou o jogo porque tem mais time. Porra, toda vez que o Flamengo perde ou empata, existe uma discussão nacional de por que o Flamengo perdeu. Porra, isso não é justo, nem com o Flamengo, muito menos com o adversário. Parece que o Flamengo joga, eu me lembro que o Muricy falava isso, a gente às vezes chegava no CT, perguntando para o Muricy, mas e o jogo domingo, três pontos, aquela pergunta idiota. O Muricy falava assim, não sei, combinou com eles? Porque se você não combinou, o adversário vem aqui para ganhar da gente. Então você não precisa jogar, está combinado então que são três pontos para o São Paulo? Ele dava essas patadas de vez em quando, e nessa ele tinha razão para caralho, porque do outro lado tem 11 homens tentando ganhar assim como você, que também teve a armadilha, que também teve palestra motivacional, teve tudo a mesma coisa que você. Tem dia que você vai ganhar, tem dia que não. Agora, todos os jogos do ano, nós estamos terminando o ano, todos os jogos do ano que o Flamengo perdeu, a discussão é por que o Flamengo perdeu. Ou seja, nenhum time do Brasil e da América merece. Olha, que legal, cara, vocês sonham muito bem, vocês ganharam o jogo. Pô, peraí, cara, o Grêmio, estou tomando porrada do Flamengo faz anos. Hoje, o Grêmio foi lá e ganhou o Flamengo. Então, hoje, que maneira a vitória do Grêmio. Pô, o Flamengo está se remontando, normal, tudo bem, cara, normal, acontece, tudo certo. Vitória do Grêmio no Sul, normal. Não. Toda discussão é em torno de onde é que o Tite errou, quem falhou. Meu Deus, cara. Como é que... É tão difícil assim reconhecer que o Renato Gaúcho pode ter feito uma alteração correta? É tão impossível assim? Ter que reconhecer que hoje, talvez, o treinador, que não é tão querido pela mídia... É difícil, porque se ele tivesse feito uma cagada e tomado a virada de 3x1, ninguém ia estar dando... Ah, veja bem, não tem. Veja bem. Era massacre do Flamengo e porrada no Renato. Aí, hoje, o Renato acertou. Não. O que o Tite fez de errado? Por que você tirou o pulgar? Não tem condição, gente. A discussão futebolística no Brasil não evolui. Sabe? Agora, perdeu, o Tite não serve. Aí, amanhã, ganhou, sai, o Diniz entra a Tite. Porque, pô, não dá, cara. Não dá pra mudar de ideia a cada 3 dias. Não dá. Não tem condição. Não dá pra evoluir o futebol que a gente muda de ideia de acordo com aquilo que vai dar mais clique pra gente a cada 3 dias. Quando o Gameo ganha, o Gameo ganha. Quando o Flamengo ganha, o Flamengo ganha. E vamos analisar as duas coisas. O Flamengo, hoje, não fez um jogo ruim. O Flamengo fez um jogo igual ele vem fazendo, de reconstrução. Um jogo cauteloso, passivo, de um time que não tem confiança pra sair pro jogo. É o mesmo jogo contra o Vasco. A mesma coisa. Só que por que o Flamengo faz gol? Porque ele é muito qualificado. E o Tite tá arrumando o time de trás pra frente. Como todo treinador faz. É normal que o Flamengo vá perder jogos. E que o Grêmio vá conseguir, em alguns dos jogos que ele corra todos os riscos pra buscar essa vaga na Libertadores, ele tem o triunfo. Como teve hoje. Parabéns pro Grêmio. E não precisamos ficar procurando aqui um vilão no Flamengo pra não qualificar o Grêmio e desqualificar o Flamengo. Pelo amor de Deus, gente. Não tem ninguém ganhando com isso. Isso é um discurso raso, vazio, bobo. Quase canalha. E aí Legenda Adriana Zanotto